cara, vou te falar um negócio, agora é oficial Rafael, o cara que eu conheço meu amigo que mais cozinhou ou a pessoa que eu conheço que mais cozinhou em lugar diferente do mundo ah cara, eu rodei bastante eu não sei, não vou nunca me botar na escala de eu sou o mais ou o melhor nada disso, mas eu vou te falar que eu já cozinhei profissionalmente nos 7 continentes que isso bolei maravilha, o que eu faço pelo Brasil ele fez pelo mundo eu cozinhei em todos, eu cozinhei tipo 7, se for contar a Alaska é, tem que contar o Alaska né, você não cozinhava no barco de vez em quando profissionalmente, ganhando todos eu fiz, mas é muito legal e porra, até um mês atrás eu fui cozinhar na Maldivas a Maldivas, esses lugares assim você tem gente do mundo inteiro lá cozinhando então são culturas, sabe que um hotel tem tipo 4 restaurantes 4 chefes de lugares diferentes sabe, de Bangladesh de da Índia de não sei aonde um da Austrália então você fazer essa troca ali é muito legal é a comunidade internacional da gastronomia efetivamente você vê exatamente tipo, como que o cara monta o sabor dele sabe, como que o cara come como que ele vê comida é muito legal isso é muito legal que tipo a gente tem a nossa base que é francesa, sabe que a gente, ah não, tem que ser assim assado e aí você vê o cara cozinhando não tem nada que você vê como base e a comida do cara é foda é foda sabe então isso é que é muito maneiro e é até uma uma falinha que você diz mas não é falinha é muito verdade quanto mais você aprende mais você sabe que você não sabe porra nenhuma porque mais você vai pesquisar mais você acaba conhecendo de novo descobrindo mais você se relaciona e vendo que o seu certo não é o certo sabe que é o seu certo e acabou tipo e o cara faz diferente e faz uma comida também sensacional e as vezes é tão mais simples do que você imagina que fosse a comida indiana exato é um grande exemplo disso e com ingredientes tão mais é como posso dizer mais acessíveis sabe sim tão menos luxuosos do que a gente usa na gastronomia francesa nos restaurantes estrelados e tudo é o cara usa umas pimentas ali uns molhos que você pega você vai checheira fede pra caramba e aí na hora que você vai comer é sensacional sim inclusive isso aqui é muito gostoso como é que é o namplá namplá é um bom exemplo disso é namplá parece é tem namplá tem o shrimp paste tem um monte deles o namplá parece sarjeta aí você bota na comida umami pois é pois é ainda mais namplá quando tá cozinhando que ele fede horrores aí você fala assim não é possível vai ser uma coisa boa disso aí você chega e fala pelo amor de Deus uma coisa maravilhosa agora você tava nessa carreira você construiu essa carreira internacionalmente você vê que a gente fala um pouco de Brasil nessa época que você tava rodando fora e aí você foi construindo um uma um arcabouço de possibilidade bolou? bolou? gostou? um arcabouço de possibilidade dentro da gastronomia um negócio assim genial e aí você foi você falou acaba cansando um pouco você foi se firmando sim uma das coisas é todo mundo me pergunta quer dizer tem muita gente que me pergunta como que eu construí qual foi a minha estratégia pra construir isso cara eu não tinha eu só era duro era o meu trabalho e me mandavam e eu fazia então tipo quando me falam pô você morou em Nova York seis anos não não moro em Nova York o que vocês veem quando eu falo pras pessoas eu odeio Nova York é que tipo não é que eu odeio a cidade de Nova York eu odiei a minha vida em Nova York que era difícil pra cacete sabe quando você sai do trabalho de madrugada você tem que pegar metrô e você tem que esperar às vezes o metrô acabou de passar vai demorar 50 minutos até o próximo você fica naquela estação frio da pô e você ganha migalha sozinho claro você ganha migalha e tudo tipo a vida em Nova York foi muito difícil graças a Deus eu passei por ela que se eu não tivesse talvez tido essa experiência em Nova York eu não tinha me levado pra França que não teria me levado pra onde eu tô chegando sabe onde eu tô tentando chegar pelo menos então tudo vale tudo é válido mas só que nada foi foi programado e eu sempre e eu sempre nunca nunca fui da tipo de pessoa se eu já tô aqui eu não vou pra aqui eu sempre nunca liguei pra isso sabe até hoje eu durmo em um hotel cinco estrelas como durmo em um hotel meia meia estrela como podrão e como três estrelas mas com a mesma vontade sabe zero aquela coisa tipo todo mundo mas você come isso cara como até coisas mais estranhas do que você come sabe do que você imagina que a gente ah não mas cara é comida o Jimmy come as coisas não falando não ele o Jimmy mas as pessoas que perguntam sabe que botam a gente nesse pedestal de que como a gente cozinha a gente só come meu sonho é que tivesse Ibis azul em todos os bairros em todas as cidades do mundo limpo barato expectativa e realidade você não tem você sabe em que cama em que lençol você vai dormir acabou porque aí você tá numa posadinha daqui a pouco você tá dividindo um quarto porque literalmente não tem vaga de hotel ainda mais você trabalha em grandes eventos chega numa cidade pequena que o teu chefe vai lá e você chega a cidade tá esgotada você vai dormir num quarto de Airbnb na casa de alguém dividindo sei lá com quem tem essas coisas sim falando isso até de eventos chegar em eventos tem um evento que me marcou muito foi lá em lá em San Francisco lá na Califórnia que foi a primeira cidade que eu fui morar e eu fui morar quando eu tinha 19 anos fui estudar inglês e depois entregar pizza né e aí em 2017 teve taste of San Francisco e eu era um dos chefes de Paris que nessa época eu tava em Paris convidados para poder participar desse evento quando eu cheguei lá cara tinha outdoor a minha foto na cidade que 15 anos antes eu tava entregando pizza ali lavando louça pra fazer sabe cara muito bacana foi um barco importante foi poucas vezes que eu sabe quando você emociona você olha eu falei caralho que percurso que é quanta coisa já aconteceu do dia que eu cheguei aqui a hoje que eu tô voltando aqui vendo essa foto sabe tipo me deu um arrepio bizarro até eu tô arrepiado cara mas tipo eu cheguei lá sem saber falar inglês sem nada e depois 15 anos depois com a minha foto pô foi do caralho pô que maneiro cara e você acha que foi tem uma pergunta que eu faço aqui de vez em quando de vez em quando não todo episódio eu faço em que momento você se sentiu realmente reconhecido a gente pode dizer que esse foi o momento que você se sentiu realmente reconhecido no outro sentido não é reconhecido assim ah olha o Rafa ali passando mas assim você olha e fala assim porra tô no caminho certo eu acho que é por aqui que eu tenho que continuar indo cara eu acho que o momento que eu realmente que eu realmente me deu essa coisa de tô no caminho certo tá difícil pra caralho mas só não posso parar foi quando a gente abriu em Paris o Grand Quaior em 2015 que eu ganhei número 1 top 50 melhor terraço de 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 Paris pelo Figaro e aí veio 4 meses depois da nossa abertura veio Figaro Le Monde e New York Times e lançou artigos sobre o lugar que tava abrindo e que a gente tava brilhando e eu era o chefe executivo então tipo foi quando eu sentei juro por Deus um dia eu comecei a chorar falei cara que tava difícil demais sabe naquela época imagina a minha eu dominava o francês mas não tão bem é equipe tava aquele altos e baixos sabe de início pô gente tinha 5 meses de casa aberta então a equipe tava escolhendo o feijão ainda consagrada sabe e a gente tava tendo todo esse reconhecimento na mídia parisiense que Paris é a meca da gastronomia mundial mundial e tava ela lá falando de você e tipo o segundo terceiro colocado era aquele hotel Bristol sabe que é aqui sim e eu falei pô tô competindo com ele eu sou o número um aqui sabe mas só que nada disso foi tchau 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 tchau